Pararara Estamos de volta agora França e Itália Um azer para a França França e Itália Os franceses contra os italianos Griezmann vai cobrar A bola da França Ganha Griezmann Itália com Vieri 2 a 0 França França 2 a 0 França e Itália 2 a 0 Mas aqui é só fera Só artistas Está aí Griezmann 2 a 0 2 a 0 Vieri, ponto da França Ponto francês Os franceses Está aí Griezmann Ponto da Itália Ponto italiano É, Lizarra, Azul e Griezmann De um lado Tarsotti E Cristian Vieri do outro Azurra de um lado Os azuis da Itália de um lado E os azuis da França do outro Está tudo azul Griezmann e Dizarra Azul estão vencendo Mas a bola é da Itália A Itália faz o segundo ponto França e Itália Lizarra Azul Tá sorte Cristian Vieri Bola da França Bola francesa Os franceses estão na frente Lá vai Lizarra Azul De camisa meio vinho Do Fluminense Mas eles estão na França Os franceses Franceses e italianos Aqui eu tenho um jogo muito bom Com a Alemanha e a Argentina Foi, nossa Os argentinos Encostarmos A Alemanha não deixou O Schravenberg e o Moller Não deixaram Os irmãos Esqueloto vencerem E a Alemanha venceu A Argentina bem A Itália Venceu o Brasil Com Luizinho Lemos e César E o Portugal Também venceu o Brasil A dupla portuguesa Também venceu o Brasil Vamos ver o que vai acontecer Vieri Ponto da França Os franceses Fazem mais um Esse time da França É bom também Só tem jogador bom Do outro lado Está tendo a Argentina Estados Unidos Com os irmãos Esqueloto Com Donovan e McBride Ponto da Itália 5 para a França 4 para a Itália Ponto da Itália Ponto da Itália 6 para a França A 5 para o Brasil, para a Itália Argentina e Estados Unidos Estão jogando do outro lado, daqui a pouco a gente atualiza Como é que está lá, vamos ver o que vai acontecer aqui Lá vai Vieri Taçote, Vieri Errou, Gris, 1 ponto da Itália Eles não querem Azurra Os italianos empatam Essa quadra tu joga mais tenso Essa é mais dura Tá bom pra subir Meia 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 Acabei de sacar assim Vale Itália 6, França 6 Ponto italiano A Itália vira o placar 7x6 Itália 7 França meia dúzia 7x6 Os italianos venceram o Brasil A dupla brasileira já jogou a toalha O César e o Luizinho Aí está aí o Vieri Ponto italiano Agora a Itália abre vantagem Oitavo ponto da Itália O mundo inteiro assistindo o campeonato internacional das celebridades O futebol das celebridades aqui no canal Gavião Fantástico Oito e meia Oito e meia Cristian Vieri Grisman Ponto da Itália A França começou bem, mas a Itália tomou conta do jogo Itália 9, França 6x12 Os italianos vão vencendo A França rebateu com Grisman Vieri Ponto da Itália A Itália não deixa A França chega perto Ponto italiano 10 para a Itália 6 para os franceses 10 a 6 a favor da Itália Os franceses Conseguem o ponto O Vieri tentou jogar com tranquilidade, mas não deu sorte Ponto dos franceses 10 para a França JSON Crichtian Vieri Os franceses, ih, agora os franceses estão voltando a gostar do jogo E caralho, olha quem tá aí Caralho, olha o que aparece aí Griezmann, faz a cobrança E a planta de me não ir mais ainda Dez para os italianos, nove para os franceses Vieira, Tassotti, Griezmann, Liza arrasou Griezmann errou e a bola da Itália A Itália aumentou pra onze Onze para os italianos Nove para os franceses Itália onze França nove Griezmann, Liza arrasou Vai Liza arrasou de novo Vieira Vieira Tassotti Christian Vieira e a pauta da França Ele quis jogar rápido, não deu certo Onze para a Itália, dez para a França Que jogo, hein Tá muito bom Boa, Gorni Boa, Gorni Minha, minha Cai de olho aqui para o capitão A gente Ê Tá lá, papai Deixa 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 eu trocar Isso, Nicola Mauro Tassotti Liza arrasou Liza arrasou Vieira e vai ter que se virar E se virou bem Que jogão Vieira Mauro Tassotti O Vieira vai vir Pão Todos os franceses Pão Toda a França Os franceses Os italianos Estão sentindo aí que a França voltou para o jogo Ponto da França Os italianos não conseguiram pegar bem A França volta a ficar na frente Dois a um Doze Onze Quanto? Dois a um Doze para a França Onze para os italianos Vai Vieira de novo Não foi bem Ponto da França Os franceses Eles recuperaram a partida Um brilhantismo A Itália abriu dez a seis A França foi lá e virou Tá treze a onze agora França treze Itália onze Uma perfeita atuação dos dois times Não tem favoritos Os dois times estão jogando muito bem Dentro É É É Gigante Entrou Bola dentrou Ponto da Itália Doze Três 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 A esquerda Eu saquei a esquerda França treze, Itália doze França 13 Itália 12 Vieri A bola não pegou A bola da França Os franceses Aumentam para 14 a 12 14 para vocês 12 para a Itália 14 para a França 12 para a Itália 4-2 França 14 Itália 12 Griezmann Vieri 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 Não pegou ponto Ponto da França Ficamos contemplando Errou Valeu Daniel Obrigado Ponto da França 15 para a França 12 para a Itália Os franceses vão vencendo Ponto lá Argentina Está jogando com os americanos Vamos ver Vamos Pega Vieri Lizarra azul Vieri Gris Não Tocou duas vezes Ele não cabeceou Legal E a bola é da Itália 15 para a França É um jogo que quem errar menos vence Porque os dois times estão jogando muito bem Griezmann Christian Viari Ponto Da seleção da França Os franceses aumentam 16 a 13 Griezmann Passotti, Vieri E é ponto da França Boa 17 a 13 Virou, virou Os franceses tem o ponto Não precisa não, não precisa não Não vai aparecer daqui a 10 anos Cuidado com os paparazzi Vamos pegar ele Vamos pegar ele Tá um jogão França França e Itália 14 17 a 14 Pão da Itália A Itália vai ter que correr atrás de prejuízo Os franceses Dupla da Argentina Tá ganhando Os americanos